Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje é um vlog. Eu e o Victor, nós estamos indo lá no centro da nossa cidade pra poder comprar algumas coisas. Eu quero comprar uns quadrinhos, perdoem se a imagem estiver assim gente, é porque a gente tá atrasado pra pegar o trem e a gente tá andando rápido. Eu quero comprar uns quadrinhos pra colocar no meu cenário e futuramente no meu estúdio e sei lá, a gente vai passear, a gente vai ver e tal, as coisinhas, o que tem que comprar, tem que comprar as coisas do banheiro lá de casa também. E aí eu vou gravar um vlog pra ir mostrando pra vocês. Espero muito que vocês gostem, já deixem um like pra me ajudar na divulgação, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram e bora lá. Pronto, chegamos aqui na estação, 3, 4 minutos antes do trem. Né, amor? Só parar. Ai, cansei. Cansar, deixa eu mostrar meu lookinho pra vocês, segura aqui pra me mostrar meu lookinho. A calça jeans preta, meu chinelinho de guerra, um top, aí eu fechei aqui os dois botonzinhos da jaqueta, sabe? Porque eu não gosto que fique aparecendo a minha barriga. E a jaqueta, porque aqui não tá calor nem frio, sabe? Tá meio termo. Gostaram do meu lookinho? Deixa eu ir pra cá. Todos os meus looks, gente, são... Todos os meus looks são turistas, né, gringa? Porque eu sempre vou pra rua com isso aqui, que é o suporte da câmera. Com certeza as pessoas devem passar. E olha lá, deve ser gringa, tá tirando foto, tá gravando vídeo. Gringa eu sou, né, porque eu não sou daqui. É verdade. E olha lá, deve ser gringa. Chegamos aqui na avenida, aí agora a gente vai lá no shoppingzinho que tem aqui pra poder comer, porque a gente não comeu nada, não almoçou, estamos com fome. E aí depois a gente vai correr atrás. Tava pensando em imprimir as fotos que eu quero colocar nos quadros e comprar só as molduras. Mas aí eu tenho que ver o preço da impressão, porque se for muito caro, né, nem vale a pena. Aí é isso, vamos lá comer. A gente achou mais uma loja que é tudo a 1 euro, ó. Tem doce, tem enfeite. É tudo 1 euro, gente, que bonitinho. Tem bolinho, tem copo conjunto, jogo de copo 1 euro. Ó, tem sabonete, prato. Nossa, prato 1 euro. Gente, chocada. Tem muita coisa de casa, ó, tá vendo? Saleiro. Tem inseticida, tudo. 2 euro, todos esses copos fofinhos. Olha esse que parece um abacaxi. Tem escova de dente. Gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Estamos esperando a comida. Cheio de fome. A comida, batata, carne, arroz, pepino, salada. Isso aqui eu não sei o que não, acho que é uma torrada. Coca, uma maionesezinha que é muito boa. E é isso. Comemos, satisfeitíssimos. Estou um pouquinho enjoada, mas tudo bem. Aí agora a gente tá indo lá procurar o lugar que imprime pra ver quanto é. É pra calma. E bora lá. Gente, estamos aqui tentando escolher as molduras. Aí eu tinha achado aquela, mas aí só tem duas. Eu preciso de três. E eu quero preta, sabe? Preta, lisa. Assim, igual tá na mão do Victor. Preta, lisa, assim. E aí tá difícil de achar. Já achamos o lugar pra imprimir. Estamos aqui procurando. Eu tinha gostado desse aqui, cadê? Esse aqui, ó. Só que eu acho que a moldura é muito grossa, sabe? Eu queria uma mais fininha, assim. Da finura do meu dedo. A única que eu achei que tem três, ó, é essa daqui. Só que ela é branca. E eu queria preta. Gente, já comprei o matizador. E já imprimi os quadrinhos, já fiz e tudo mais. Eu não mostro muito. É o que eu sempre falo aqui nos vlogs, que eu não consigo mostrar muito. Porque o pessoal aqui é muito chato pra filmar, assim, dentro da loja. Mas quando eu chegar... Quando eu chegar em casa, eu mostro tudo direitinho pra vocês. Agora a gente vai aqui numa loja ver se a gente acha o quê? Os negócios pro banheiro. Ah, é. Os negócios do banheiro, que é pra botar escova de dente. Porque a gente achou ali uma loja, mas era muito caro. Era caro demais. E depois a gente vai no mercado, porque eu quero comprar coisas pra fazer sushi. Porque eu tô com muita vontade de comer. E eu vou comprar pra fazer, gente. Porque não dá pra ficar dependendo de comida japonesa aqui, não. Aqui, gente, vou falar baixo. É uma loja que se chama Do Chinês. E é enorme. Tem tudo. Aí a gente veio procurar negocinho de banheiro, ó. Tem esse aqui também. Essa cor é meio estranha. Porque aqui é mais barato. Aqui tem tudo, ó. Tem desde material de construção, copo. Aí tem caixinha pra presente. Negócio de banheiro. Tem, ó. Mais material de construção. Tem urso. Tem brinquedo, papelaria. Ó, tem espelho. E os corredores, tá vendo? São enormes, enormes. Ou seja, é tipo um camelô. Só que com muito mais opção. Tem coisa de festa. Tudo isso aqui. Aqui já é brinquedo, tá vendo? Ah, é muita coisa. Tu vai que evita. Eu vou andar com isso na rua. Por quê? Não, que parada. Verãozão agora, ó. Vai vender pro colher na praia? Não, mas pô, aqui, ó. Na minha carequinha não vai nem arder. O que tu acha, mano? Horrível. Os bonitos, que são em lojas normais, são caros. E os que são baratos, são horríveis. Então, o que a gente faz? Só que a gente vai ver lá no mercado, se tem. A gente vai lá no mercado. Nossa última esperança pra ver. Se não tiver, a gente vai embora. Estamos indo embora. Não sei se vocês vão me ouvir, porque tá fazendo muito barulho, né? Fomos na Zara Home comprar os negócios do banheiro. Achamos lá, estava na promoção. Quando chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. E é isso. Pronto, gente, chegamos. Deixa eu mostrar o que a gente, o que que eu comprei, ó. Primeiramente, comprei o matizador, foca. Comprei o matizador da Gota Dourada, que eu falei, perguntei no último vídeo, né? Se vocês me indicavam alguma coisa pra escurecer o cabelo, que não tivesse química, porque meu cabelo tá clareando. E aí, muita gente me indicou esse. Algumas pessoas também falaram mal. Por isso que eu comprei o pequenininho, pra poder testar. Porque esse foi bom, depois eu compro o maior. Ele foi R$176, vou deixar o valor convertido aí embaixo. E foi carinho, né? Pelo tamanho que é, ó. Porque só vem 120ml. Mas, enfim, eu vou testar, vou gravar vídeo pra vocês. E conto se gostei ou não. Bom, também comprei os quadrinhos, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai pro meu cenário. Não sei se quando vocês assistirem esse vídeo, já vou ter postado algum vídeo, né? Com eles. Mas, ó. Fiz esses três. Esse aqui não deu muito certo. Porque o que aconteceu? Eu queria o Mapa Mundi. E isso aqui é o Mapa Mundi, tá vendo? Saí daqui, agora tô aqui. Mas, em breve, retornarei pra cá. Mas, o certo era pra ele ficar em pé. Só que aí acabou que ele ficou deitado, porque em pé não ia caber. Então, eu não gostei muito, porque os quadrinhos vão ficar em pé no meu cenário. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu gostei muito, ó. Ele é rosê, tá vendo? Achei muito bonitinho. Aí tem esse daqui, que é simples. É rosa com algumas costelas de adão, preta. E também fiz esse aqui, que é de cílios, ó. Achei muito fofinho, gente. Todas as imagens eu peguei no Pinterest. E aí, eu imprimi o papel que eu imprimi. Papel de foto mesmo, fotográfico, só que mate, sabe? Fosco, sem brilho. E aí, cada impressão foi R$2,30. Vou deixar o valor. E as molduras, eu comprei separado em uma lojinha mais barata, que foi R$2,20, né? R$2,20. R$2,20 cada moldura e R$2,30 cada impressão. Dá uma animada, né, nos meus vídeos, porque só a parede branca não dá certo. Aí eu não sei como eu vou botar ainda, mas eu acho que o rosa vai ficar no meio, né? Porque é diferente, enfim. E aí, na Zara, a gente comprou os negocinhos do banheiro, que eu falei pra vocês que a gente tava querendo comprar. A gente entrou na Zara, assim, sem querer, porque lá é meio caro, né, as coisas. Mas acabou que tava tudo na promoção e a gente comprou. Ah, tá tudo embolado. Meu pai é amado, imagina cair no chão. É, você é um desastre. Enfim. Ó, esse aqui, tá vendo? Foi R$5,99, não é a O, a coisa mais barata do mundo, mas é o preço mesmo. Aí ele é assim, ó, bem bonitinho, fosco também. O pump é dourado, daqui é pra sabonete líquido, né? E esse aqui. E aí também compramos o copinho, né, que é pra colocar a escova de dente e a pasta. Aí, no caso, os conjuntinhos daqui sempre vem o sabonete, o negócio da pasta, a parada pra colocar sabonete em barra, só que a gente não comprou, porque aqui a gente não usa sabonete em barra, só o líquido mesmo. E também vem aquela escovinha de limpar o vaso, só que é muito cara. E aí a gente não comprou hoje. Esse aqui foi R$1,99 e esse aqui foi R$3,99. E é isso, gente. Foi esse que a gente comprou, esse foi o vlog. Infelizmente, gente, como eu falei pra vocês, sempre falo aqui no canal, é muito ruim pra poder gravar vlog, pra poder gravar vídeo dentro das lojas, porque aqui as pessoas implicam muito, sabe? Tipo assim, já começam a te olhar estranho, aí alguém da loja sempre vem reclamar. Por isso que é muito ruim. Eu só gravei lá dentro daquela loja do chinês, né, pra vocês, porque é uma loja muito grande e não tem muito funcionário. Então não tinha como eles ficarem no pé. Mas se é uma loja menor, assim, tipo a Zara e tudo mais, aí não dá pra gravar, porque senão todo mundo já fica te olhando e vem reclamar. Mas enfim, é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam já de deixar o like pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal pra gente chegar logo a 30k. E me segue também lá no Instagram, porque eu tô sempre postando várias coisas, vários videozinhos legais no feed. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!